Se eu conseguir ficar na pinta, eu acho que eu vi no tempo. Cadê Kiko, Dudu? Ele disse que vinha já já. É, ele chega. Kiko é Robo Mario, pô. Pra treinar pra quê, se eu já sei o que fazer. Kiko fica igual ao gaúcho lá. Fica quietinho, quietinho, quietinho. Eu vou treinar, tô aqui dormindo e de repente pão, pão bem. Cara, essa curva 1 vai ser um saco, hein? É, bati. Falei na curva 1, bati na curva 2. Show de bola. Parece que eu tô plantando gelo. Vai ser legal essa hairpin na primeira volta, porque todo mundo tem pneu 1. Nossa, bicho, o Audi de pneu frio. É ridículo, velho. Parece que eu tô pilha de chuva. Cara, ainda bem que eu escolhi a McLaren. Eu fui andar agora na Mercedes Challenge, eu nem larguei. Carro chato do caramba. Eu não me adaptei, eu não gosto dessa Mercedes. Essa aqui é pista pra Kiko botar um segundo no mundo. No mínimo. Essa pista é foda, protecto. Ah, então é isso. É, eu descobri agora e eu quebrando a cabeça aqui. Caramba. Ah, eu sou lembrado dessa pista. Eu tenho muito pouca adherência nessas curvas de baixa, não sei porquê. Eu também. Vocês ajustam o Brake Bias? Ajusto. É, então, isso é bom. Dá uma mexida, dá uma andar e vocês vão adaptando isso. Já abriu o server? Não. Abre que horas? Esqueci. 9h50 horário Brasília. Nossa, eu vou treinar então. Ian, faz a mesma coisa. Vamos pôr a caixa de baixo de deficiência. Não, não tem deficiência não. Não tem deficiência não, pô. Não tem deficiência não. Não tô lembrando como é que ajusta o Brake Bias. Vai. É, é in car, yeah. Tu usa, tu usa quando, tu usa quando. Depende da curva, depende do carro, depende da temperatura. Ah, caralho, tu muda a curva, a curva? Às vezes, sim. 5.3.5, vou cair. Caralho, eu mal consegui entrar no resbalto pra você estar gastando na cerca, caramba. 5.3.5. Agora, agora meu carro está na 42. 1.2.2. 5.3.2 4.3.4.4.4.7 Não, mas não serve, é bom que ela. Ah, tá. Como é que tá o tempo aí, galera? Facilmente nublado, possibilidade de chuva. Bacana de chuva, volta das 10 horas. É, eu tô em 32, baixo, mas já chego em 31 aqui. Rapaz, faz tanto tempo que eu andei nela, velho. Acho que depois da atualização, ela nem... Preciso te falar a última vez que eu andei nela. Eu andei de Fórmula 3 só. Fórmula 3 só, mas não é a segunda vez que eu andei. Nossa, ontem da última vez que ele levantou. Nossa, o outro lado era de 1.32, .00. É o outro lado! Sectos 1 e 3, são bom. Sectos 2, é um cento de um alto de suas melhoras. Calvado que eu andei, rapaz! É? tá que pariu pegar a galera aqui, já tem nada oxi, tá ouvindo aí? também treinei não pensei que tava eu tava interligado aqui deu a outra 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 deu da bochecha olha a outra como é a bochecha? como é a bochecha em inglês? chicks como é que é? chicks continuo sem entender chicks pussy você falou o que? bochecha? e outra coisa que você traz aqui churras churras carai, cadê essa porra? essa minha aderência o cara trabalhava no Hollywood ó, 31-2 1-3 os tempos são bons em todos os 3 setores quanto, Cesar? 31-2 2 mas o PT tá... 30... 39 só... só 2 segundos mais rápido tá bom eu tô em 36 a única volta que eu consegui completar eu fiz 32 sector 1 é 0.44 off your best que não não mentira também que dry ap��요 ajustando das Se você ver qual é o horário, é meio dia, é tarde Irmão, você sabe que o carro pode dar mais, mas esse setup é uma desgraça, o carro não consegue fazer por favor nenhum, você sabe que o carro é capaz de fazer mais coisas, mas é muito ruim Realmente o setup é ruim, nossa A máxima do iRace é quanto mais lento você fizer a curva, mais rápido você faz volta Aqui acontece o seguinte, eu sei que dá para ser mais rápido, mas o piloto não acompanha É aquela máxima do menos é mais Exato Vocês já tentaram o automobilista? Dois Uhum E aí? Não, não Não O dois não Porque talvez uma hora possa ser uma corrida por lá também Pra onde? No automobilista das 2 Será muito mais rápido Será melhor aceitar que possui? O automobilista mais é mais realista, né? Ou automobilista mais realista que eu aceito possui Um milhão de vezes Em Física, né? É, em Física, é Você já fez um 1.30.7.2 O Sector 3x é rápido O iRacing não é simulador ou simulador O iRacing é bom em liga Mas, principalmente, o pneu é muito... Todo mundo fala O pneu aqui é... Você tá dando na... É Ice Racing É, Ice Racing É... É muito mais difícil andar no iRacing do que andar em qualquer outro simulador E o... E o... Então, é muito bom Nível de simulação é bem melhor O que o iRacing agora tá fazendo com o pneu Esses iRFactors Já fazem há anos Mas não melhora com IR e FFB não Eu senti muita melhora Não, sim... Mas eu senti também, viu? Sim, não... Melhora... Porque você sempre melhora no volante, né? É, eu uso isso também Mas a questão é... O sonorador em si, entendeu? O comportamento do carro O que é isso aí, Java O que é isso aí, Java? O que é isso aí, Java? O que é isso aí... É um hack É um hack É como se fosse um plugin Que... É... Ele melhora a... A sensação do... Pós-feedback Então você tem... Tem feedback mais rápido, entendeu? É... E você... Antes de acontecer o problema Espera aí É um software É um software É Só que pra ele funcionar bem Você também tem que mexer no app.ini E reduzir o delay Que o iRacing manda A informação do seu feedback Daí ele fica bem bom mesmo Mas se você colocar em 360hz não melhora? Não, não é isso É... Ele é um... É porque o iRacing tem um delay Do... Ah... Esqueci o nome Eu passei um vídeo uma vez No... No grupo lá No grupo do... Do... Do Discord Um cara que fez a configuração E ele explica como fazer Tintim por Tintim É bem bom Qual o grupo de futebol? Ah... No geral No geral, é É bem... É bem completinho É o que eu... A configuração do cara fez É o que eu fiz aqui Que pra mim Ajudou bastante Não... Aqui tem que configurar TSP racer Nesse não Eu tive que subir uma coisa aqui Eu acho É... É desse TSP racer Isso Que é o meu volante Ele é do Tint Master, né? É... Mas... Ali... Mas dá uma olhada no vídeo Que ele fala a questão Dessa app.in Ali... Do que tem que mudar Que você pode também alterar No teu G27 Ou G29 E... 25 mesmo, amigo Ah... Que é o melhor que todos, né? É... É... Eu só troquei Só troquei Só troquei Só troquei O VR é foda Tá tentando ver a hora No meu relógio aqui No braço do cara do VR O cabrão O TSP T500 Você acha que... É... Acho que tem... Acho que tem... Esse que eu paguei Ah... Assim... O que eu tenho Ele é melhor que o... O motor dele é melhor do que o T500 O T500 é uma versão muito velha, né? Hum... Não sei... É... Ele já é muito antigo Se eu for pegar Eu recomendo você pegar esse que eu peguei Que é o... T... Eu dei Volta Você vira o que? Agora eu fiz 34 Eu dei 36 Meu ótimo tá pra 38 Então nem... Nem... Meu OBD tá 31... 31,2? Mas tem que ver a temperatura, né, gente? Que eu tô andando Eu tô andando com 32,3 0.28 Off your best Hum... Não é nem frio lindinha Sim... Cabral... Você já ouviu falar do ITS-3, cara? Hum... Não... Esse eu não conheço Ele é... Ele é... Ele é um cara que faz... Que faz uma base aqui no Brasil Hum... E ele... Segundo eles, eles tem mais pontos no giro, né? No... No raio Do que o... O 2.5 da Fanatec Caralho E eles entregam até 12... Nm de... Nm de... Nm de... 0.013 0.66 Você é um 0.18 0.18 Off your best Sectors 1 e 3 Sextor 2 0.28 L狙ído que o seu best Eu vi um cara vender o T500 aqui por 3 mil e poucos reais Eu achei bom o preço Olha, o que eu vou te falar é o seguinte Jarvis, uma coisa que eu vi em muitos reviews do pessoal falando, é o volante em si não faz diferença nenhuma, agora o pedal é meio caminho adado. O pedal eu já dei um upgrade aqui com aqueles elastômeros e tal, tá melhor, o pedal eu não tenho o que reclamar não, mas o volante eu sinto muito pouco, ele fica muito solto na minha mão, entendeu, se é muito solto o que eu falo é, ele não me dá feedback se tá rodando, se não tá rodando, por exemplo, o V3 se você acelera o pedal, ele treme o pedal, velho. É, isso que eu falo, porque eu quero ser rico que nem o Luiz Andrade pra ter um V3 um dia. Agora ganhei eu, que é o dobro do valor do dólar canadense. Ok Cesar, vocês precisam ver os limites de track. Ah, é que eu sou muito pirangueiro, vocês não tem noção, mas a questão é, mas a questão é... Imagina, imagina quando ele souber que Silveira começou com o Fanatec e o V3. E o VR, e o VR, né cara? E o VR, parece aquele menino que chega pra jogar bola com chuteira, camisa da Nike e com a mãe trazendo pra casa, pra jogar. Não vai dar certo não, não vai dar certo não, não vai dar só não, não vai dar só não. Mas o que eu falo, Jarbas, é se você puder investir primeiro num bom pedal, mano, um bom pedal, é porque, por exemplo assim, quando eu troquei o meu pedal, o Luiz também pode confirmar. Quando eu troquei o freio, o meu freio já tá bom agora, porque ele tem aqueles elastômeros, e eu tenho um pedal box que eu consigo configurar a pressão, entendeu? Então eu não tenho o que reclamar do pedal, a não ser o fato de eu não sentir nada nele, eu não ter feedback, então se ele vai rodar essas coisas eu não sinto. É tudo no volante, e quando no volante eu não sinto nada, então... Ah, é... Cara, é que eu não entendo de preço aí, entendeu? Quando você fala que é R$3.500 eu acho caro pra caralho. É, não, mas depois da pandemia tudo ficou muito caro, mas como eu tenho viagem certa pros Estados Unidos, também compensa mais trazer todo o kit da Fanatec, porque entra na minha cota, entendeu? Porque como sou peças preparadas, eu ponho a base na minha cota, o volante na minha cota da mulher, o pedal na cota da menina, e tá tudo certo. Não faz isso, não faz isso. Não faz isso. Já abriu. 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 Mas é aonde mesmo? Super lado. Sucuba. 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 Certo, não é o seu melhor. Certo 2 é o 0.7, não é o seu melhor. Certo 3 times é ok. Aquela Brake Performance Kit tá? Isso! Não vai vender mais o… não vai vender o do Barone não? O do Barone vai ficar pra Beto, ele comprou de mim. Ele comprou, beleza. Põe a preço então no outro. É o CSL com o Lorde Cell ou não? Não, é o V3 com o Brake Performance Kit. É o que? Aquele dumper, é? É, é umas borrachinhas que deixa duro. É, cara, isso melhora tipo 40% do freio. Ficou do freio. Depois você põe em preço e me manda no zap, por favor. Fechado. O servidor tá aberto, né? Eu vou vender por volta de 3 e pouco. Abriu o servidor, hein? O Kayama? Qual é a tua chance? O Kayama vai ser legal, man. O Kayama entrou muito a verdade. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, para entrar. Roya. Onde é que pesquisa essa merda? Ó, gente, Dudu falou que não ia dar pra correr hoje, porque ele tá treinando pras 500 milhas e tá corrido lá, viu? Falou que iria muito estar aqui hoje. 500 milhas? É, tá treinando com o irmão e com o pai, né? É. Então vamos fazer uma equipe por 3 pilotos só ou tem mais alguém? Só 3. Esse não vai ter equipe, vai ser só eles, entendeu? Entendi. Não vai correr, não? Podiam me chamar, eu tô aí pertinho. Se precisar de alguém pra cronometrar. Pelo menos botar o pneu, né? Mostrar a placa, né? Fazer o controle de combustível. Oferecido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, eu tô achando. Doutor Luiz Andrade, concentra hoje no UI, não parece. Aí digita BPK1. Os resultados estão atualizados no Discord, viu, pessoal? No canal Result. Resultados. Viu, Pedro? Tá gripada, meu amor? Vi. Valeu. Dá um refresh, não. Deixa eu falar abaixo aqui, senão a mulher reclama. E ela já escutou lá embaixo, já me deu um expor pro que eu falei. É porque tu não tem porta aí, não, né? O quê? Tá aberto aí, né, Luiz? Tá aberto. É, aí é fodeu, pai. Eu tô de porta fechada aqui, senão já querendo levar grito. Qual é o comando que eu aperto pra carregar a pintura? Fechei a porta, liguei o A. Control-R. 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 Valeu, toda vez eu esqueço. BPK1. Olha, alguém que não é do Nordeste falando de Pequim correto. Ataquim. É, a galera daí do Sul fala de... BPK1. BPK1. Mas desde que eu andei pela primeira vez, eu sempre chamei de DPK1. Eu não consigo falar de DPK1. Ah, é por isso que a gente chama de DPK1 também. É que faz mais sentido falar de DPK1, se você só ler o... Principalmente que é... Cara, eu não achei. Eu procuro ler agora. Procura o Leandro Alves. É, procura pro Leandro Alves. Achei. Cara, é outra... Não existe não, velho. O quê? O que foi? Eu não entro no servidor, meu irmão. O carro não faz culpa. Eu não entro no servidor, meu irmão. É, é outra coisa, velho. Já entrou, Ian? Você não tá com muito combustível não no seu servidor, Silveira? Tô. Então deve ser por excesso de combustível. Ah, vale, meu amigo. Ah, pode ser. Tá dando com o carro muito pesado. Eu não vou conseguir ouvir vocês aqui no Discord por causa do motor do carro, então eu vou sair daqui, viu? Baixa o Master lá, pô. É. Vou tentar, então. Deixa eu ver aqui. Botei o meu pouco menos na metade. É, engraçado, quando você faz isso, você nunca mais deixa isso no máximo. Isso é... Eu percebi que vale muito a pena reduzir. Fica muito alto, cara. É, eu gosto do volume do motor. Ainda mais o motor dessa Ferrari, que é lindo. Que bom esse motor de Ferrari. É que não carrega, velho. Pô, vocês viram o novo DTM? O novo DTM elétrico? Deixa eu ver o segundo do bom DTM aqui, viu? Mais de mil cavalos. E tá bonito o carro, viu? Acho que era um Audi, viu? É elétrico, é? São só os... É, são só os alemães lindosos. Só corre alemão aí. DTM, eu acho que deu Rissi Run, né? Eu acho que eles têm... Sim. Exclusividade. Tem cinco minutos, por favor. Se bem que a DTM deu uma caída, né? Pra falar bem a verdade, mas... Eu achava a DTM... No início dos anos 2000, tão foda, né? Eita, meio Black Flag. Ai, eu entrei cinco minutos e atrasou. Só um batão de breaches? 20. 20. 20. 20. 20. Ok. Eu não vou para o meu lado, eu vou para o meu lado. A temperatura está crescendo. É agora 48C. Boa. 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 o alvo estava treinando 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 E se agora vai Estou usando o reclado Estou usando o reclado O sodio funcionou para vocês? O caro frontage acabou de ter um JD 132.09 O caro frontage está no DR Não funciona no VR, pô, não funciona no VR. Não? Ah, que merda. A dor de cabeça não, às vezes, não funciona muito tempo. Ah, não, velho. Agora, tem um amigo nosso que andou dois, três anos com isso aqui e tá com problema em vista, velho. Caralho. Assim, é... É legal, é imersão e tal, mas com culpa à vista não é muito aconselhável, não. É que você tá com um monitor a 5mm de você, velho. É, uma vez em semana. Duas vezes em semana, não. Não, 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 não. Ele vai voltar melhor com a gente. Elton? Boa, boa. Calma 1, calma ruim, né? O volante dele tá encestado, mas ele já comprou o volante. Alguém vai fazer frente aí a Dudu e... Sector 3 é 0, 0.49, off the base. O que é isso? Eu digo logo, porra. Eu tá me dedo pra quê, o negócio desse? É, eu ficando escondendo jogga. É sério, meu amigo, é sério. Dudu que ficou escondendo jogga, não. O cara lá atrás já fez uma 131, 0.13. 3. Sector 1 é rápido. É aquela última curva, velho. Não sei se pra vocês também é. A Mercedes da primeira é muito curta, a segunda é muito longa. O que é isso? Eu tô com problema no Herbinha, tô errando toda vez. Eu tô com problema só nas 5 primeiras curvas. E as 3, Dudu. Fala que boa, pô. Sector 2 é 0.33. Off the base. The track temperature is falling. It's now 46 Celsius. O PT tá em 29, mas como vai? Good lap, That's your quickest so far. You're now 0.35 off the leader's pace. Sector 3 is 0.15 off the pace. Tá se colocando 1ª nessa curva, Lindozo? Não, 2ª. Caralho. Tomara o porro. Saindo de frente, tipo, mais hoje. Mercedes, né? Clever. Foda, velho. Por que eu não posso entrar de ferrado, mano? Não, porra. Tem que sofrer comigo, caralho. Sector 2 time is ok. É foda. Mercedes aqui tá pra fuder. foi uma augura junto com a Sigma. Siga 2. Cara, mas o tempo do dinheiro é ruim? Foda, porque ele estava valeu, mano. Um segundo 5 laps de gole Um segundo e meio Que agora? Um segundo e meio Um segundo e meio Que não é? Um segundo e meio Não, eu estou reduzindo para a primeira, agora que eu vi. Hum, beleza. Como foi essa merda, tio? Ai merda. Cavalo de pau. Vou pegar a referência de Luiz Andrade. Que que você mexeu no freio? Ah, só botei um clique para trás só. Se você botar muito, ele freia bom, viu? Se eu não errar essa volta, vem tempo, hein? Se eu não errar essa volta, vem tempo, hein? Se eu não errar, vem tempo. Se eu não errar, vem tempo. Não, eu não errar. Coração de merda. Coração de merda, vem tempo. Claro que no rapinho eu vou perder a volta Acho que eu sou o único Aldo na pista hoje Não, o Ian também é, mas ele não entrou ainda Estou carregando dele até agora Caralho, você da fucha? Eu não achei no ponto de freada do rapinho Eu não sei se que eu vou perder Eu não sei se que eu vou perder Merda, na ultima volta, uma curva Você não acha que é o problema do carro mesmo A gente já fez a 130.26 2 laps to go On the way That was 130.91 Sector on time is good Sector 2 is 0.32, off the pace Ah That puts you 0.34, off the pace Sector 1 time is okay Sector 2 is 0.32, off the pace You are 10th off the pace in Sector 3 You've just done a 130.39 leader Sector 2 is 0.06, off the pace Sector 3 is 0. autistic Tem pouca gente andando hoje né? É Mas tá mais disputado Apertado hoje Tá legal pra caralho hoje né? Boa sorte pra vocês aí Boa sorte pra vocês aí Apertado hoje E aí Clearedo, você achou legal né? Ah, achei legal, mas eu acho que ia baixar um pouquinho mais Apertado hoje Esse é o fim da sessão, B2 Vai, bola, vou buscar isso pra vocês Boa sorte E aí E aí E aí E aí E aí Ah Que bagulho Last lap. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta para casa, vai ser forte, não sei se você vai chegar a final O que é o Henrique? Ok, Cesar, o próximo carro é Barbosa Jurel in, Barbosa, in, a gap é agora, 1.2 Valeu Nicely done 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 Tchau. Tchau. 5 minutos para ir, 5 minutos restos 7 minutos para ir, 1.31.10 .45 .45 .45 .45 .45 .45 ,X .45 .45 .45 Vim aqui a botar e voltei pra fora e deu uma travada. Ele já parou, será? Não, não. Parou. O Alde parou? Parou que ele voltou. Tá, mas... Não parou, não. Eu acho difícil ele ter parado. É, pra combustível. Ele pode ter parado pra Fast Repair, mas... Que bichão me deu uma ferrada essa volta, viu? Isso é bom. Que bom... Quanto combustível, hein, porra? Eu? Aham Quatro Também, enquanto a entrada foi ruim Vocês entraram... Vocês entraram... Eu falei que eu competi no interior muito antes, eu acho É, você fez a entrada que eu fiz O Kiko deve ter feito a entrada depois Aquela curva rápida pra direita Então, uma corrida Eu me perdi aqui por causa disso Porque tem aquela linha branca e confunde, né Só dois minutos, dois minutos para ir Falei errado Tem que colocar o pit linter só nos cones? É, só nos cones Colocou antes, foi? Mas no primeiro ou no segundo? No cone quando você tá totalmente reto Porque tem um... Tem um meio antes assim É um pouquinho antes É mais uma faixa, uma linha, tá ligado? É um cone amarelo assim É, é bem amarelo Ah, eu vim me fechando, Cesar Mas não tinha parado ainda, esse porra É, eu vim me fechando Ok, Cesar, mais mais para ir Keep it together, we'll be on the podium É, eu vim me fechando É, eu vim me fechando Boa, hein Olha, ele voltou na minha frente, infeliz Ah não, voltou não Foi alto Sabia que você ia fazer isso Mas não consegui travar Sabia que você ia fazer isso, mas não consegui travar Falei Pera, só isso é essa porra? Tá no meio, poxa Pera que eu tô chegando um rapinho aqui Acho que eu vou confundir o acelerador com um freio Quanto é essa as vezes, né? É As vezes acontece Como eu sabia que eu não tinha muita velocidade, velho Eu parei antes Só que aquela volta, Cesar, que tu parou Eu peguei um paco muito bom do Cleroto Eu acho que foi uma das minhas melhores voltas da corrida, tá ligado? Uhum É, eu tava perdendo muito tempo atrás do Pedro É Tava segurando geral, velho Foi bruto, Clerotão Não, você fez bem, você largou bem Vai pra sete Pô, vocês gostam da minha largadinha, né, velho? Eu fui, eu fui pra quarta na largada, aí depois Depois tive um toque com um lindoso Cesar, tá no meio do Wilson, hein? Só que eu pego um pote Como é o nome? Como é o nome? Winson, sabe como é que é? Ha ha Passar de renda, só pô Ih, acabou o meu combustível? Não Terminei Nossa, acabou com três litros de gasolina Acabei com quatro Boa Winson Valeu, valeu Parabéns Windy Show de bola, parabéns pra Kiko, como que ganhou foi ele, pô Ah, o Kiko ganhou É, o Kiko mandou bem pra caramba É, ele me passou na última volta Andrade Eu que eu mostro, larguei de sétimo, foi filé demais Ah, eu larguei de, tipo, cinco, até 64, entendeu? A largada realmente foi muito boa, velho Quando o lindoso vier aqui, eu vou pedir desculpa pra ele, mas eu tenho que fazer isso Bom, chegado perto do Luiz Andrade, já tá bom Bah, eu... Tipo, eu freava muito antes, mandava OP muito antes, velho Meu bagulho arrancava muito Ahhhh Ela saindo muito de frente Oi Eu não tive o que fazer, velho Eu já tava com o bico na frente E tu... Desculpa, Trivena Ah, mas foi bom Não, foi bem bom mesmo Acontece, pô De corrida Eu vou... Eu vou ter que fazer Eu tô até vendo aqui o... O que é que... O que é que... O que é que... O que é que pode... Falhado, tá ligado? Aham Eu acho que pra dar um bote de juízo, assim Prevenindo e pouco bateu Na verdade... Eu tô vendo... Eu tô voltando aqui pra ver exatamente o que aconteceu Fiquei dando luz pro Pedro ali Tentando... Tentando fazer aqueles desconcentrados, mas não Tomei penal, velho 45 minutos na entrada do box Eu não queria abrir porque tinha carro do lado Tô ligado, pô É assim mesmo Eu passei ele na última rua, pô Eu pisei na grama Putz, Silveira Ele derrotava Também tu tava com... Um... Sai do box atrás dele, pô Eu tava muito... Eu errei... Eu errei a entrada da reta Minha largada... Minha largada foi muito bruta, pô Puta que pariu O Cleiro também O Cleiro também voou, parecia a Renault 2020 É muito desculpa Eu perguntei a você Vamos ter a segunda corrida agora Eu vou compartilhar a password com você E eu vou te conhecer em inglês Sim, eu vou te conhecer Vamos ter a nova corrida agora E você pode nos joinha Se eu quiser Se eu quiser É galera, tem um amigo nosso aqui que andou de kart com a gente Daniel Vry O cara é inglês Ele andou de kart bem pra caralho E começou agora essa semana É... Eu acho que ele vai correr... Eu acabei de ver aqui que ele não podia entrar pra correr com a gente com... No Rod Mas ele mandou uma mensagem pra mim quase em cima aqui da hora E eu... Acabei não mandando... Password pra ele Mas... É nada, o cara é novado Não vai levar mal aí E aí Silveira E aí Silveira, quantas curvas lá da lá da direita? Uma daqui perto Um mais quatro, não foi? Foi mais Porque tipo, eu... Naquele... Naquele rapim lá o primeiro Ô Lindoso Oi Eu tô vendo aqui velho Eu tava na minha linha Aí tu foi tentar dar um fit de Adão e Luiz Aí pegou logo uma pontinha velho Foi bicho, foi mínimo Foi muito pouquinho Foi muito pouquinho Oi E aí Kiko Eu freio lá do fundo viu Eu achei que tu ia encher minha traseira naquela hora Qual a senhora? Quanto meio passou? Antes da reta? Foi antes da reta Foi antes da reta Ah não Eu fiz um puta fake ali velho Você fez a entrada certa Kiko É que tem uma entrada Dá pra fazer a entrada Dá pra fazer a entrada Sabe? Depois da... Sabe a cor pra direita ali? Aham, aham Então Você consegue fazer a cor pra direita E já empicar pro boxe, entendeu? Não precisa necessariamente entrar E isso você ganha muito tempo Mas você fez certinho Eu entrei já na linha porra já Não, você entrou Você fez que nem eu fiz Eu achei Mas foi... Você mandou bem pra caramba A gente cortava ali, entendeu? É Eu até achei Quando você saiu na minha frente Eu achei que você tivesse Cortado ali Depois de tudo Eu nem sabia que dava O Alvin Mas que tu ficou me fechando Nem corno Ô Chetinho Disputando por cima velho Ele ia parar Tem que ir disputando Mas, 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 mas Quase ajudou Quase ajudou É, mas tu gostou do fake né? Fingi que foi Tu freio depois dos 20 e... Então Teve uma hora que eu achei Que tu enchei minha traseira Aí eu espalhei Naquela hora ali velho Tu se preocupou muito comigo Eu fingi que ia jogar Tá ligado? Aí eu freio no mesmo canto E puxei Aí tu travou É Alguém tá compartilhando Alguém tá compartilhando Na tela aí? Eu tô Entrando no... Entrando no... No Charity Charity Racing Team Aí deu uma leve fechadinha ali né Na freada da outra Vai que tu dá uma freada boa Lá se joga Lá na... No Twitch.tv Arro... Slash Charity Racing Team Slash Mas a curva 1 é boa Vistengão Era foda Pra pegar na 1 Na 1 e a 2 É porque a 2 também 1 e 6 empurra muito Tá ligado? Tem que tirar o pé É... Twitch.tv É... Qual carro do oval? Charity Racing Team Qual carro do... Slash o que? Qual carro do oval? Mostra no... No canal geral Olha a caceta porra velho É melhor É melhor que tá no canal geral O Kiko Acho que eu fui passar o Whindson mesmo Ele abriu muito Alá o Whindson Alá o Whindson Alá o Whindson Alá o Whindson Ele nem te viu em duas Na corrida Não Foi na primeira... Na segunda corrida O Whindson Alá o Whindson Ele é vindo Alá o Whindson Alá o Whindson Tá dizendo? Agora bicho Depois que eu rodei velho O carro não parou não Nem a brita nem nada A ultrapassagem A ultrapassagem A ultrapassagem do Whindson Foi muito bonita Tô tentando achar aqui Muito obrigado Muito obrigado Já posso dormir feliz hoje A ultrapassagem foi realmente Meandro Quase dar rei em mim Luís E eu também Eu me segurei Eu não tenho... Eu fiquei... Muito pouco de fuel Eu quero passar todo mundo Ah, eu tenho que barrigada Que eu dei Não é faltado de recife Não, pô Eu já abriu a gente Eu não acho Silveira Aquela última volta Era questão de honra Eu não tava querendo brigar Já arbar meu ídalo Eu nem arrisquei muito ali Tu viu que eu tava dando espaço Só quem tá aí Só quem tá aí Já arbar meu ídalo Opa Onde é que você vai montar esse volante aí Pra mostrar que... Onde é que você vai montar esse volante aí? Eu... O rei voltar, né? Compo de Fernando, hein? Não, não Já tô vendendo meu de 25, hein? Pega emprestado Ele não tá usando Ele ia me emprestar Ele tá habitado, né? Henrique, tá falando? Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Maldito Foi Foi Kiko Não, foi o... Ah, o Kiko deu 29? Henrique, se você quiser assistir Tem um link aí Tem um link aí no canal geral Link 36 no... Ah, do... O César Acho que ninguém vai conectar não, é? Meu irmão, tá muito prestigiado esse negócio Tô entrando, tô entrando Ah, já... Já... Já abriu o servidor? Já, já Já falei três O quê? Já dei cinco voltas Dei voar Não fez um tempo, né? Ai, caralho Eu dei cinco voltas Eu dei cinco voltas Ao redor do meu eixo É primeira de luxo, viu, César? Caralho, velho Ô, Cabral, por que tu parou Na segunda volta? Ah... Porque... Já dava pra abastecer Pra ir até o fim Entendeu? E porque a... A gente tava pegando trânsito Eu e o Cabral É E o Cabral Daí, tipo... Tava perdendo muito tempo, né? É, tu parou bem rápido, né? Se você ficasse embutido ao trânsito Tava perdendo tempo É, eu falei... E aí, eu... O Cabral parou na outra volta Eu parei já É, que eu achei que vocês fossem Ficar brigando Daí, se... A minha... Se desse... Se desse tudo certo Isso aí, a diferença Que se a gente saiu da frente do Pedro, né? Aham Na hora que eu vi tu parando Eu falei Rapaz, para agora já Caralho, tem... Carro pra escorregar com sua porra É... Vira... Vira o volante Segura pra tu ver É o Mercedes Tá sem pneu É só o aro É dianteiro demais A porra do Mercedes, velho É que ela é até estável e tal Mas... Puta que pariu Ficou tão dianteiro Que eu botei três cliques pra trás, porra Durante a corrida de... Eu... Eu... Eu subi Eu tive que subir Eu subi dois Isso... É porque é meio traseirinha Pra por lá É... Meu carro é... Meu carro é... Meu carro é todo... A diferença dos leixos é menor Então tipo... Meu carro é todo bambu, entendeu? Parece que você tá dirigindo um Fórmula O carro de vocês é muito... É... O Mercedão é muito... Que eu brinco com o pessoal Muito vovozão Assim, sabe? Ah... Muito... O... O... O McLaren, se você for ver a minha on-board Eu tô brigando com o carro o tempo todo Que impossível aquele carro Ah... Não tem o Muro da Morte esse não Jesus... Agora eu me arrombei, velho Causando a embreagem A embreagem desse pedal É duro que sou o caralho Ah... Dá pra mexer no Brake Bias Posso dar uma dica pra vocês? No... Na Nice... Eu tava andando com... No início da corrida Eu tava andando com menos 2% Em 20 minutos É a prática Normalmente... O que? Ah... Isso é o freio... A potência do freio da frente Então você consegue balancear como que você tem que frear Entendeu? Então daí com... No decorrer da corrida você pode ir ajustando com o teu tipo de plotagem Ah... Ah... O que? É... Então... Em 20 minutos... É... Provavelmente... Menos 2, menos 2.5 Depende do teu tipo de plotagem É... Muito legal Ah... Mas isso com uma pista nova, né? Agora com essa pista antiga aqui eu tenho que ver... Eu não sei O Wintu tá gastando esse inglês aí com quem? O Wintu tá gastando esse inglês aí com quem? O Wintu tá gastando esse inglês aí com quem? O cara do kart vai ficar com a gente Quem? É aquele do cabelo... Muito bem Ah... Boa É... O cabelo baixinho Cuivo Quase careca É... O que é? Alô, alô, alô... Ah... Merda Ei... Tem que ter... Tem que ter uma corretora também com o volante aí Eu nunca saio não... Tipo... Agora eu acho que não teve dois aí... Tu carretudo O que é? 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 Não... Não... Ele tá atrás de casa não daí... Vou dar pra transmitir... Mas é 23... Tá 23... Tá 23... Aproveita e já segue... Dá um like... Já abri o TVJ aqui... Dá um joinha e compartilha... É... Já liga a notificação... Faz tempo que abri o TVJ? O líder... O líder... Abre 29... Abre 92... É... É... Fica falando... No inglês aí... O que? É... 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 Eu conheci a banda de voz... Mas depois que veio a foto dele meu velho... O bicho é feio demais... O que derrubou? É... Não... É que... Esse aqui eu tenho que ir até agora... É aquele cara ok? É o sucesso do meu! É que tem seu primeiro entrego aqui... Agora você está 0.61... Descrito. Às tempos. Sua última... Tem um entrego... Tinha lá na minha Flara... O pessoal atrás... Tem um... 30.73... Tinha lá na minha Flara... Eu vou embora, vou fazer o serviço de Dalmach Vai não, pô, calma um pouquinho aí Não, eu vou não É a corrida de 20 minutos Calma mais um, pô Pô, é triste, é? Pô, eu volto pra assistir se tiver um Essa é a última Foi na TV lá A carinha na frente já fez uma 30 Foi em 5, 0 Não, não tem TV na cozinha ainda não Cara, eu não sei quando eu mudei 40 segundos de posição, né? Acho que é porque eu entrei com dano a portadinha Deve ser a unsafed pit entrance Ou a saída Você está atualmente 0.85 Off the leader's pace Your lap time was at 30.77 Onde que pôr nessa pista? Eu tirei meu voo Ih, passei Oh, sem largada de fórmula aqui, hein? Pelo amor de Deus, largada de Tô vendo o negro metendo por dentro Dando um batente no volante E dando reto You're currently 1.02 Off the pace That lap time was 30.94 Onde que pôr essa pista é bem diferente da 9? Caramba Ô, cabral, tudo reduz a... A Mastra... You're now 1.00 Off the pace That lap was at 30.87 Sim, corta a volta toda Inside Clear low Você tem que lembrar essa pista aqui que é bem... A T1 e a T2 são totalmente diferentes da nova modelo A T3 também É, a pista nova A T1, a T2, a T3 e a T4 A T1, a T2, a T3 e a T4 É, totalmente Tem que ver o tráfego atrás, veja suas mirrores O líder acabou de fazer uma 29.67 Car high Inolvent You're clear outside You're clear outside I'm going to take a DK here, Kiko I'm going to take a DK here, Kiko A guy, you're bothering me to do it You're going to take a car outside You're clear outside You're clear high You're clear outside My son, you don't have a blue flag there, you have to go Yeah O líder's just done a 29.50 You're clear, you're clear You're clear outside You're clear outside Ah, dindu And it's already You're clear outside That's your best lap in this session That puts you 0.75 Off the leader's pace I'm in 15, I'm in 15, I'm in 15 About 7 minutes Chego em meio Ah, Kiko achou Né Potezinho de ouro Ah Eu não, porra Eu vaco Eu vaco Que vaco Isso coloca você 0.93, fora da pace, isso foi um 30.43 Vocês estão, vocês mexeram no freio? Mexi Deu o que falou, velho Botou quanto? Menos 2 Eu botei, eu mudei, mexi um pouco mais aqui no meu... Mas varia de cada um, né? Caralho, corrigida, vou parar pra filmar Uma dessa Tô morrendo de medo de bater, velho, com esse volante Quebra minha mão esse caralho Coimbra? Vocês viram? Porque nós temos apenas 5 minuto mais de sininho Meu Deus All clear no pit exit Ele tá na pista, Winson Ele já tá na pista, animal Eu tô impressionante Tô lá pra ser, ele tá na 4 minuto E aí E aí Animal F*** Idiot E aí E aí E aí E aí E aí A luz sobrada Eita E aí A luz queria entrar pelo bot pela saída velho E aí E aí Ele já foi para fora, já foi para fora E aí Ten laps to go That's your best lap in this session You've just done a 30.20 E aí Se você vier mais rápido, só veja aí que eu apro para você passar, tá? That's your quickest lap in this session You're now 0.57 Off the leader's pace You're currently 1.02, off the pace The leader has just done a 29.50 That was a 13.45 Ah, não sei também Porque talvez minha linha Vou ver que Esteja carregando mais Show me Me tira aqui Me tira o que, meu irmão? Me tira o que? Me tira o que? Me tira o que? Me tira o que? Hello, you're gonna enter every time Can you explain their 5 laps to go Car outside Clear high O meu carambola O carambola Travei o Leandro Alves rodando a minha frente de novo Ô lindoso, me passa aqui pra eu ter uma noção de como é que é pra passar aqui Mas eu acho que essa vez tem dois traçados Se eu não me engano, essa aqui é aquela que dá pra gente fazer por fora também There's a car behind, take care, rejoin him É Mas eu bati, mas o carro tá me avaliando Só por fora pra ver se você tá falando a verdade É, você ir com pneu mais assim É impossível eu acho É, acho que não Eu acho que tá mais rápido que eu É, ele endosou tudo fodido aqui Não, eu tô falando na T3 e T4 Na verdade eu acho que é mais questão de preparar É, pode ser Fora mesmo Alguém avisou pro... Olha lindoso, olha lindoso Vou te dar um caminho Falei, falei, avisei, avisei Só pra tu viu lindoso Beleza Meu irmão, uma pergunta idiota Como é que vocês conseguem identificar a T1, T2, T3, um negócio que é oval, hein? É, a T1 é a primeira curva, depois a linha de chegada É, do meio em diante já é a T2 É, fora no meio E depois? A T3 é a próxima curva Toda vez que tu mexes pra esquerda é um T3, tá ligado? Exatamente Dá um increase em um T3 Pai, eu meto pra esquerda, pai Eu meto pra esquerda, é a corrida toda Então, bater mil é o final da corrida Dei mil Ô, mas é engraçado, eu não sabia Eu tava vendo o documentário daí Porque sempre tem aquela piada, né? Por que tu do mal pra esquerda, né? E esse documentário explicava isso É porque todo piloto Como as pessoas dirigem o lado esquerdo, né? Se bater do lado direito, não afeta o piloto Ah, que inteligente isso aí, viu? Então, quando tá na Inglaterra, tá na direita Exatamente Dá muito sentido Dá sentido Daniel, na Austrália, por exemplo Como é você, meu amigo? Eu vou mandar uma mensagem aqui pro Daniel aqui no rádio Você pode explicar todas as regras a alguém? Eu posso Mas eu acho que o Winton tem melhor em inglês que eu A velocidade da pitlane é 72 km por hora O seu exito é claro Veja a linha branca Ok, Cesar Nós temos... 2 lapses pra fazer o trabalho Não tem o áudio no privado aqui Mas eu vou... Mas eu vou... Mas eu vou... Mas eu vou... Só pra outro... Só pra outro momento E aí, Daniel, você pode nos ouvir? Não foi no privado Só pra outro momento Só pra outro momento É só não foi no privado, é pra todos É que eu tô... Ah, velho, tô... Tô clicando aqui no... No outro jogo É... Daniel, eu não sei se você pode nos ouvir Um... Um... Tô... É um... Um... Ok Ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Te engano, tem quatro minutos aí né, galera Hum... Esse é seu bacto pro lado de voo É um. É. Um está aí com a minha bochecha. Last lap. Um. Caralho. Ok, galera. Ok. É, eu não peguei. Não consegui entender esse carro, não. Vou passar a vergonha, mas eu tenho. Faz parte. Malina. O negativo me ajudou bastante. O positivo não deu certo. Alô? Alô, alô. Alô. E aí? Diga alô. Diga alô Cristina. Alô Cristina. Meu Deus. Alô Cristina. Está chegando. Vou fazer quase não, me erretei. Nossa, que macho. Depois que errou três, volta. Isso aí. Boa, Jarbas. Acabou com o Luis, velho. Nossa, errei lindo não. Segunda volta. E abaixar. Oxe. Alves levou uma black flag? É porque eu fiquei dando volta aqui e esqueci. Eu ia abaixar uns dois, eu acho. Esse par. Oxe, meu carro está sem pneu. Ah, tomar no cu. Epa. Não sei não, hein. Relax. Meu carro não está aparecendo os pneus de fora não. Que onda. Os pneus da esquerda. Ele está com o motorhome daqui com o Porto. Oxe. Oxe. Tchau. Está rolando um piccão ali. Ai ai. Todo mundo terminou quali? Sim. Vai explicar em inglês as regras pra gente? É, é só passar o Aldo aqui pro cara aqui. Manda um Aldo. Então, todos os meus companheiros, Bem-vindo para o nosso jogo. E, justamente para saber, a start é o seu start. Então, não sei se você vai usar, mas vamos nos vamos ter uma mapa atrás da safety card. E, quando a safety card vai para o peito, o primeiro momento é o cara responsável para o real start. O tempo pronto, voltou. Fala pra ele que depois da curva para a esquerda, larga. Onde eu tenho? Pronto, check. Check. Good. Sem largada de fórmula, pelo amor de Deus. Caraca, eu não vi agora a ilusão. Não vi agora a ilusão. Não vi agora a ilusão. Ele brecou mais e depois arrancou. E depois meteu o acelerador, porra. Se ele tiver na mesma velocidade e acelerador, beleza. Mas ele brecou pra caralho, velho. Foi foda aquela ali. Só que ele passou perto de ser punido, né? Passaram a mão porque é filho do homem. É verdade. Eu também era. Eu era pra ter punido. Eu era pra ter punido. Você acha que não? É porque é o seguinte, a gente... A gente deu só... Ficou só uma advertência porque a gente não lembra se a gente explicou pra ele o procedimento. Quando ele entra operando. Sim, sim. Tem que fazer uma parada, né? Tem. Tem que fazer uma parada. Radio check. É bom não trocar pneu, hein? Aviso logo. É bom trocar pneu? Não trocar. Não trocar. Não troca, hein? Eu só troco o traseiro direito. Troco o traseiro direito. E se fosse você, trocava só o dianteiro esquerdo. É verdade. Eu também. É melhor porque é exatamente onde tá tendo arrasto, né? Troca só o step. É. Vai encaixar na zebra. É amigo da onça aqui, mo. É Filipe Milinovski. O nosso nome aparece atrás ou é só no carro do Filipe que dá o nome? Todos aparecem. Filipe faz pintura. Não, mas no topo ali, no topo, no vidro, no topo aparece. O que é o cor não tá demora nem entrar, hein? O ar tempos é 25 celsius. O tempo é 44 celsius. P3, nice and neat, stay out of trouble. Ele continua sem pneu pra vocês aí. Follow caro número 6. Puxa. Puxa. Vai pro box? Hum. Já sei, senhor. Catch up to caro número 6. Ele nem vem querendo esquentar pneu, viu? Se eu sei. Tem um carro meio troncho ali, velho. Bora, galera, anda aí. O carro sem pneu. Número puxo. Não. O carro sem pneu. Sim, eu sei que é um vermelho. É um cabral. Ele tá querendo esquentar pneu. Me dá aquela acelerada feiosa pra esquentar pneu, viu? É, deixa eu... Alguém aproveita e faz um brake test nele aí. Alguém é 1 da invisível, né? Olá, gente, o último Issungama esse foi fazer uma corrida de recuperação. Vxi, não batendo em mim. Estou acompanhando pela Tution. EVERER direitinho,zem could I? Ali vai dar um sync... Vai ter um kontaldo dentro do navio, né? Vai rir. Vai. Tem umaanganând� é uma bomba. É. Go! Lá vem, Lindus! Lá vem, Lindus! Meu, eu chato lá na tua frente, eu tô indo pra onde? Ih, caralho, tu tá vindo pra dentro, tu tá por fora Caralho, caralho Ch siento, pelas, 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 pelas Lindus, dois quebrados Robo wanna skate Ele ainda está lá Ele ainda está lá Ele ainda está lá O interior está claro Opa Não baixa no muro assim rapaz Rapaz, rapaz Todos não pediram para alguém sair da frente Que coisa Como é que dá flash light com esse carro aqui? Você liga o... Ok Cesar, tem um carro que exita no pit Passa a mão para fora da janela Pega o celular Eita Eu pensei que você fosse dizer para apertar out 4 vezes Alguém voltando Ai meu Deus do céu Eita 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 Fiz andrado que eu diga Ai Tem que esperar a pessoa destruir o pneu Não tem isso Não tem isso Aqui não vai demorar É Por isso que eu estou bem de boa Aqui Mas o Kiko já está 5 segundos na frente É Não sei quanto tempo ele vai ter pneu né Quem disse que eu não estou de jeito Eita 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 Eu vou fazer para vocês ficar dois cliques para trás e três. Por enquanto ainda está estável aqui para mim. O carro não está saindo de nada. É tudo Silveira que foi no muro? O cara não mora aqui curva. Tem um. Tem um não é até dois. É um martelo agora. Car high. Clear outside. Agora você me fechou. Car outside. Clear high. Ei Silveira puta que pariu velho. Acabou minha corrida. Caralho. Encontrei caceta. Eu vou fazer o que? Estou bem na entrada do boxe. Desce sorte já. Não. Tem um bandera azul ali. Tem um bandera azul ali. Fim. Comparado. Tem um bandera azul ali. Um bandera azul ali. Um bandera azul ali. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Muitos tempos estão melhorando 1.25 É, aí tu se complica, meu irmão. É, mami, que essa porra não vai cura. Para do bolo, cara aí, troca pneu, cacete. 50 vezes na corrida. Fica aí igual a Cardinal, cara aí. É porque tu tá lixando teu pneu. Tem que trocar piloto mesmo, velho. É, eu também acho não. Só que isso aí é difícil de comprar no Amar. Opa! Lindoso, o Magnusen. Trocar esse pneu, Alves. Ok. O Felipe tá aqui no chat? Tô. Como é que é o gosto do Bruno, rapaz? É foda, velho. Eu seguro uma linha. Duas vezes já. É? Caralho. Dá o pé, ele vem de lado, né? É que eu quero vir muito do limite, velho. Por isso, tipo, pra fazer... Tomar. Não, 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 não. Agora eu tenho uma explosão. Porque eu sofri muito por causa do pneu no final, então... Ô, Windson, tu já parou, não foi? Já. Leva uma volta, negão, não é possível, não. Parei e levei. Quarenta segundos em posição. Ah, caí. Foda-se foda-se. Ah, foi entrado o aéreo de volta. Não, 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 Windson. A entrada ou a saída de boxe? Vai a entrada. Vai, vai, Luiz, vai, vai. Vou dentro, vou dentro. Ok. Um. O que você parou? Parei já Certamente sim That's 5 minutes to go, come on, keep it together, we'll be on the podium here Não é possível A corção final esquerdo, Kiko? Olha o seu direito Ele já dá de 4, tem? Sim Sim Eu troquei tudo Certamente Olha o direito, pô Eu pensei em não trocar nada, pra falar bem a verdade, mas... Não pensei em não trocar pessoal Ah É 10 minutes to go Agora... Eu virei... Eu virei tipo 1... 1.15 Eu também O dianteiro direito é o que mais gastado Só que eu fiquei na dúvida Acabei trocando É, tá tudo igual pra mim aqui, tá tudo 94, 94 Pra mim Tu consegue ver ao vivo? Sim O meu tava 80, velho Eu troquei É... Só você pôr no... No trial... Tire info aqui Mas ele não veio ao vivo, né? Tu fala... Quando eu parei no boxe, meu pneu antigo tava tudo 94 Ah tá, beleza O meu tava 98 E o dianteiro direito, 80 Nossa, o meu dianteiro direito tava 94 Ah, tudo 94 Mas tu parou aqui, Volkan? Eu? Sim Ah... Acho que umas 3 voltas antes de você Caramba, como é que tu conseguiu não gastar o dianteiro direito? É... Então... Um pouquinho mais que os outros? Um pouquinho mais por fora, porra Entra mais por fora Tem bem que para o carro, não precisa virar tanto volante Exatamente Mas mesmo assim, nem um pouquinho um ponto a mais gastou Caramba, hein? Ficou... O dianteiro direito ficou 94 93 95 Mas ficou todo 93 Trocou os 3 pneus Trocou os 3 pneus? Já, mas troca os 4 Já, mas troca os 4 Ok Se bem que não trocar pneu aqui, acho que seria uma boa estratégia, viu? Não Não Já tá 2 segundos mais lento por volta É, mas... Era... Era um 9 minutos pra acabar, né? Olha, eu demorei... Eu demorei... 7 segundos no total Mas... 2 segundos e meio foi abastendo Eu perdi 4 segundos O que eu ganhei de... De pneu foi muito mais 4 segundos porra É... É... É verdade É verdade A gente quase não coloca combustível aqui, entendeu? Eu tô na frente da lenda Luiz Andrade Essa que foi, essa que não é? Eu bati no... No David That's 2 minutos left That's 2 minutos left 2 minutos David Daniel 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 Hello Daniel Hello Daniel, so... Daniel's here? I'm not, I'm not, I'm not Huh? Oh my... Oh, a foda pegava job E aí Não dou nada Bujrabaj Pisas aqui pai Eita olá, véi Vamos ver que tem um all-in aí. Opa! Silveira dando uma Diverstap em cima de Montoya. Eu tava deixando ele passar por fora, ele não passou e voltou pra dentro. Mantei a linha, você mantei a linha. Você sumiu agora pra mim. Agora voltou. Vem, Jabba, vem, Jabba. Vem, Nenê. Tá por dentro, eu tô ocupando. Cair. Clear high. Seu amigo. Todo mundo aqui já sabe se a história não. Bicho, e pior que a gente contesta a história que serve para a Dudufo. Ele não lembra não. Cair. Ele já teve 3 anos. Dando para vocês todinho. Não, quem era muito novinho era Fefo, mas Dudufo já entendia bem. Vem, Nenê. Vem, Nenê. Seu amigo, Nenê. Não, ele não participou isso não. Porque ele foi só o Pai. Não tem ver que foi o Poblo. Vem, Nenê. Não, mas ele... Viu pelo chave. Foi pelo chave que... Foi pelo chave que... Quem Rubio botou. Não, Rubio não foi só... Entrou no... Não, ele não viu a resenha, mas o CF... Não tem combustível, viu Andrade. Se for passar, fica de olho aí. Já acabou a corrida. Acabou? Tira. Tô por dentro. É por fora, velho. Que merda, velho. Que delícia fazer isso. Aquele dia eu vi um cidadão indignado. Que cagado, hein Andrade. Puta merda. Eu vi um cidadão aonde. No dia do CF eu vi um cidadão indignado. Comeu o Rubio todinho. E Rubio, desculpa, desculpa, desculpa. Luizinha... Luizinha matou meu segundo lugar. Sim, sim, Bondem. Não, sério mesmo. Eu tive que travar umas duas vezes atrás de você. Daí eu ferrei o pneu, né. Que merda, velho. Que merda, velho. Uma questão pra você. Que a sua estratégia tava melhor que a minha aqui. Não, sim, né. O carro da traseira amarela é o Luiz? Eu não tranquei você. Eu tava fazendo você direitinho e você forçando. Luiz. Relaxa, Lulu. O carro de Luiz é o da traseira amarela, é? O carro Luiz é o carro 4. Mas a traseira dele é a amarela? É um carro amarela, é. Depende. No meio... Luiz, tu é muito safado, Luiz. Eu vi tudinho aqui, Luiz. Aí eu pensei, se eu tocar nesse menino eu vou escutar tanto? Cagão, né. Porra, rapaz. Tu nunca escutou nada. É o dono da bola, né. O dono da bola a gente tem que ter cuidado. Aí teve uma hora que eu... Pra você ter noção, ó. Volta 1, volta 17, que foi que eu parei. Daí eu cheguei em você. Daí eu tentei passar o... Aí eu tive que deixar você fazer dois segundos na minha frente. Pra poder... Ok. Agora eu vou esperar. Ó, eu só consegui te passar na volta 20. Mas olha na volta 17 ali as trancadinhas. Não que você tava fazendo propósito, com certeza. Eu sei que não, mas tipo... A tua receleração tava muito lenta e eu tava... Ups! Ups! Eu tava com pneu de quase 20 voltas. É, mas você não tava... Você tava... E a gente tava no mesmo nível. Minha... Minha estratégia, né. Não vou deixar você passar fácil. Porque lá na frente eu vou ter pneu maior... Mais... Mais rápido que você. Tô com o Jarba. Tava atirando de Jarba. E no final ele acabou com o Jarba. Né. Alguém ultrapassou o Kiko aí na corrida? Né, não deu, não. Deu tempo, não. Os do Mímico. Aqui não sou, velho. Eu ultrapassei. Cheguei em 7, né. Ah, e é pra foder, né, Windy? Passei na T3, pai. Na T2, ó. Foi na T2, cara. Foi na T2, cara. Oi. Aquela curva 1 ali na... Na volta 1. Foi eu que batei em 2 ou bateu em mim, afinal? Aonde? Tu vê aí, Luiz, a curva 1. Do Oval? Do Oval, né. Fui lá atrás. Oi. Fui na minha câmera. Fui Daniel, pô. Que ia bater, pô. Ah, pô. Acho que eu já vi aqui o meu erro aqui. Eu passei por fora do cone. Essa é a merda, é? Sim. O cone é o limite, né, Windy? Pera aí. Todo mundo sabe disso, Windy. Tem que passar entre o cone. Deixa eu ver aqui, pariu. Meu Deus do céu, velho. Que coisa horrível. E agora eu... Volta 1. Volta 1. Meu Deus. Não, eu tô vendo aqui a tua entrada. É, você realmente não passou no cone. Você tem que passar entre o cone. Volta no meu carro aí, na Chase. Na Chase. Chase? É. É. Daí deu um... Unsafety Peak Entrance. Vai, vem, vem agora, vem agora aí. Vem lá. Vai ter alguma coisa. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vai ter alguma coisa. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Não, eu, fui eu. Fui eu foi lindoso, velho. É, mas calma aí. É porque o cara foi rodando no Chase, não. Vem lá, Windy. Vem lá. Vem lá. Vem lá, Windy. Vem lá, Windy. Vem lá. Vem lá. Vem lá, Windy. Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou indo também, negar. São três e meia. Olha que abraço, hein? Valeu! Valeu, Gabriel! Valeu! 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 Valeu!